Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem falar com vocês é o Romy e estamos de volta aqui sim no Ritmo 2. Galera, para fazer um desafio aqui, que é o seguinte, deixa eu só pegar uma moedinha aqui para eu já mostrar para vocês. Rapidinho, pera aí. Preciso pegar o uniforme desse cara aqui. Beleza. Beleza. Agora é o seguinte rapaziada, estão faltando poucos desafios para a gente fazer aqui no Ritmo. E um dos desafios que está faltando aqui na ilha é de pegar as moedinhas. Só que eu não consegui achar todas, então eu vou trazer isso aqui mais tarde. O que eu vou fazer hoje é o seguinte, tem alguns desafios. Aqui ó, esse negócio, a culpa é do Mordomo. Então a gente tem aqui ó, disfarçado de Mordomo, elimine alguém com a luz era de ferro. Tem adquira a daga do velório disfarçado de Mordomo. Elimine alguém com veneno disfarçado de Mordomo. Servindo de artilharia, eu trouxe 5 pessoas com a bala de canhão. E tem esse aqui, cachimbi chineladas, beleza? Então é o seguinte, a gente vai ter que se disfarçar de Mordomo. Eu trouxe também veneno, então... Tá aqui do lado. Aqui, eu já vou lá no Mordomo. Beleza. Pelo que eu lembro, também já tem... Eita, fodeu. Pera aí. Preciso pegar esse cara aqui. Boa. 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 Qualquer um conhece. Um bom homem. Eu tenho que esperar o Constante sair daqui porque eu vou precisar pegar esses dois caras. Ah, ele saiu correndo. Beleza. Se der merda aqui, fodeu. Ah não, ele já vai subir o Constante. Beleza. Tem que esperar. O jeito é pegar esse cara aqui. E depois pegar o mordomo. Só o Constante vai ficar uns 10 minutos aqui, viado. Droga. Puta, não tem jeito. Eu tenho que esperar, galera. Como você está fazendo, Constante? Por que foi o primeiro ano sem o velho? Eu tenho que esperar. Não tem jeito. Você poderia ter ido com ele. Eu nunca tive que ficar nessa roca. O que você está fazendo? Além disso, eu não tenho que esperar. Eu acho que os cientistas estão extremamente interessados. Mas o que vão pensar no próximo? Se eu puder, senhor? Como ele morreu? Então a ideia que vai ser, vai ser eu pegar o garçom aqui. Talvez eu já... Não, eu não vou usar aquele vinho, porque aquele vinho ele não toma. Você não deveria falar sobre isso, Constante. Ninguém deveria ser tão poderoso, senhor. Que poderá ser tão poderoso, senhor. Que poderá ser tão poderoso. Que poderá ser tão poderoso. Eu estou preocupado por você, mas... Eu aprecio. Mas realmente não há necessidade. Muito bem, senhor. O Constante ainda vai sentar aqui, velho. Puta merda. Desculpa, galera. Mas a maior parte do vídeo vai ser a gente ficar esperando aqui esse diabo ruim. Porque eu não posso matar ele. Se eu matar esse cara aqui, acabou o gameplay. Olha lá. O cara vai sentar ali, ainda vai ligar para não sei o que aí. Aí ele saindo, eu vou... Acho que eu vou pegar aquele barato ali, que está na lareira. Eu dou na cabeça do guardinha. E depois eu acerto... O mordomo. Vamos ver se ele vai tomar o trem ali. Não toma, ó. Tá vendo? Ele fica parado que ele é um tonto, velho. Bora, meu filho. Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, só pode. É só porque eu estou aqui, né? Será que é porque eu estou aqui? Não, agora que ele ligou. Tá de sacanagem, velho. Então, os transcripções são reales. Jainis realmente não chamou o estado em România. Droga. Poderiam ser o sinal ser fechado? Ou os dados alterados? Não desestimem Lucas Gray. Isso é um erro que não estamos fazendo de novo. Se ele queria que Jainis mora, ele está totalmente capaz de enxergar o ICA para fazer o trabalho dele. Não se esqueça de que ele já fez antes. A verdadeira pergunta é o porquê. Se o Gray de alguma forma sabia sobre Jainis, ele o usaria para chegar a mim, e não terá-lo morto. Sim, isso me enxerga também. Vamos dizer que o Gray era apenas um jogador e o Jainis realmente era o verdadeiro presidente da militia. Caraca, velho. Caraca, velho. Ah, as bolas de cunho aqui. Vou pegar. Beleza. Beleza. Aí, galera, vou fazer o seguinte. Eu acho que os próximos vídeos que vão ter esse desafio, eu já vou começar com a roupa do... do mordomo, beleza? Quer coisa? Eu dou um save aqui e todo vídeo eu começo exatamente daqui pegando a roupa do mordomo, beleza? Senão não faz sentido, tá, galera? Todo vídeo... Imagina! A gente ficar parado aqui. Eu estou há quase dez minutos. Porque eu preciso pegar esse diabo desse... esse constante e não sai daqui, velho. Tá. Eu definitivamente preciso ir embora daqui. Ele não... ele não vai sair daqui quando eu estiver aqui. Tá. Entendi. Tá bom. Deixa o tiozinho sair daqui. Eu saio daqui. Não é possível, porra! Que sacanagem, velho! Corre! Sai daqui, né? Vou fazer o quê? O cara não sai daqui? Eu vou fazer. O cara não sai daqui? Vai ver. Ok. Isso. Vamos agora! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai. Você vai? A gente vai ver, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos lá! Vamos lá! Vai! Vamos lá! O tiozinho ainda está lá, velho. Um taco de beisebol. Ele saiu, boa. Aleluia! Foi. Então, beleza, hein, galera. Deixa eu dar um save aqui. Aí a gente começa exatamente daqui nesse ponto nos próximos vídeos, beleza? Mais fácil, né, galera? Porque não faz sentido eu levar 10 minutos toda vez para pegar o uniforme. E mais 5 minutos carregando a tela de save. Boa! Tá, então eu preciso fazer o que mesmo que eu já esqueci? Faz tanto tempo que a gente começou esse desafio que eu nem lembro mais. Preciso envenenar alguém. Eliminar alguém com a donzela de ferro. Eu não preciso envenenar alguém. Eu não posso entrar aqui, não? Ferrou. Ah, peraí. Uma. Duas. Duas pessoas já foram. Duas pessoas já foram. Eu não vou entrar aqui. Eu vou ver aqui. Alguém vai lá vir. Alguém vai lá vir. Toma! 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 Vou matar esses caras só pra foder meu rolê Falta uma acertação mais um Vamos ver quem vai ser Não! Não faça isso! Foi! Beleza! O que foi ali que deu um de cinco que eu não vi? A gente fez um, né? Foi esse daqui Neutralizei cinco pessoas Beleza! Tá, então tá aí galera A gente fez um desafio O próximo desafio então Tá bom? É, eu realmente não posso entrar aqui Beleza! Então é o seguinte rapaziada Eu volto com vocês no próximo vídeo Beleza? Lembrando que eu sempre vou começar Daquele ponto lá onde a gente achou O uniforme do tiozinho Beleza? Valeu gente! Um beijo! Eu fui! Tchau! Tchau! Tchau!